Olá pessoal, meu nome é Pedro, estamos iniciando mais um Não Apenas Histórias e para o vídeo de hoje eu vou trazer as leituras dos meses de julho e agosto de 2016. Mas antes de eu falar sobre as leituras desses dois meses, eu vou dar os avisos da paróquia logo no início do vídeo, para ninguém ficar perdido e todo mundo entender do que eu estou falando, tá bom? Então, quem acompanha o canal provavelmente percebeu nesses últimos três meses que eu postei bem menos vídeos do que eu sou acostumado e também que eu li muito menos nesses últimos tempos. E justamente porque isso aconteceu é que eu estou aqui para falar com vocês do porquê que isso aconteceu. Não é bem uma justificativa, mas é só porque eu gosto de ser transparente com vocês e eu gosto que vocês saibam o que se passa também na minha vida, além do canal, tá? Nesses últimos três meses, só para eu contextualizar vocês cronologicamente, eu tive o final do segundo bimestre, as minhas férias e o início do terceiro bimestre. Então, as coisas na escola estavam bem mais corridas do que o normal. E eu já sabia desde o início do ano que ia chegar mais ou menos nessa época que o meu ritmo de leitura iria diminuir, obviamente, por causa da escola, dos trabalhos, das provas, de estudar, tudo isso, né? Tranquilo. Eu só não imaginava que seria tanto assim, que diminuiria tanto o meu ritmo de produção de conteúdo para o canal e de leituras, né? Obviamente. Então, nesses últimos três meses, eu li menos e eu produzi menos conteúdo para o canal, automaticamente eu tinha menos vídeos para serem postados. E foi isso também que eu comentei no último vídeo de leituras do mês. Quando a escola me exigir mais, quando eu precisar parar um pouco o canal para me focar na escola, isso vai ter que acontecer, porque é o meu futuro que também está em jogo, né? Eu não tenho só o canal. O canal é uma grande parte da minha vida, sim, mas não é ela por inteiro. Vocês são todos muito importantes para mim e isso é fantástico e eu gosto muito de fazer o que eu faço, mas às vezes eu preciso, né, de um tempo para resolver as outras coisas que não têm a ver tanto assim com o canal. Bom, enfim. E nesse tempo também tiveram as férias. E eu imaginava que quando eu entrasse de férias, eu iria, sei lá, ler muitos livros, sabe? Eu queria colocar as leituras em dia. Só que não foi isso que aconteceu. Eu aproveitei as férias para tirar um tempo, tanto do canal quanto das leituras. E eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Porque eu estava com tanta coisa na cabeça, era escola, era trabalho, era o canal, era leituras. Era tanta coisa na minha cabeça que isso estava começando a me sufocar, me bloquear. E tirar as duas semanas que eu tive de férias para fazer nada, foi ótimo. E era bem nesse ponto que eu queria chegar com vocês, a respeito de ler, né? O quanto que você lê, quantos livros por mês, quantos livros por semana, quantas páginas por dia. Eu acho que no YouTube é colocado de uma forma meio indireta e não proposital, aquela ideia que você precisa ler tantos livros por ano. Você tem que ler, sei lá, 100 livros por ano, 70 livros por ano, ou você tem que ler 7 livros por mês. Enfim, não é uma coisa proposital, como eu disse. A gente acaba colocando, eu coloquei muito disso também no canal. Mas não é necessário, sabe? Eu acho que esse tempo que eu tirei e eu não li nada foi muito bom para mim, porque libertou a minha mente disso. E não é nem um pouco feio você, sei lá, ficar um mês e ler apenas um livro, ou não ler nenhum livro. Às vezes você precisa parar tudo e esquecer, sabe? E foi justamente isso que eu comecei a pensar melhor e entender. Que eu não preciso ler 10 livros por mês. Eu não preciso também ler 100 livros por ano. Eu preciso ler os livros que eu quero, os livros que eu tenho vontade, os livros que conversam comigo. Eu preciso ler muito bem eles, porque eu preciso gostar deles, sabe? E não ler eles só para ter mais um livro lido na minha estante. Sabe? Entendeu? É estranho. Mas eram esses avisos. Tanto de por que eu não postei vídeo, o que aconteceu. E também para conversar com você sobre essa história de ler livros. Eu acho que a gente acabou colocando uma ideia de que precisa ler bastante. E que não é bem assim. Você não precisa ler bastante. Você precisa ler. E gostar do que você lê, se sentir bem lendo aquilo. Sem estar pressionado, sem estar sufocado por isso. Eu demorei até um pouquinho para entender. Ainda bem que eu entendi. E eu queria conversar com vocês sobre isso. Se vocês quiserem deixar as opiniões de vocês nos comentários, eu vou ficar muito feliz podendo respondê-los. Certo? Agora sim, vamos falar sobre as minhas leituras dos meses. Nesses dois meses. Você já pode imaginar que não tem muita coisa. Por exemplo, em julho, eu só li um livro. Que foi esse daqui. A Vida Longa dos Vermes, do Paulo Santoro. Um livro bem legalzinho. Um livro que não me surpreendeu tanto quanto eu imaginava que me surpreenderia. Mas que é bem interessante. Esse livro aqui vai contar a história de um cientista que acaba descobrindo que as pessoas podem viver, sei lá, mil anos. Ele descobre uma fórmula, um tratamento que acaba aumentando a expectativa de vida das pessoas. E ele fica em dúvida se ele fala para o mundo ou se ele não fala. E no meio dessa indecisão dele surge uma organização que já sabia sobre essa descoberta. Já sabia que as pessoas podiam viver mil anos. E a partir disso, conflitos começam a acontecer. E o final desse livro é bem interessante. Porque ele é justamente uma ideia de ter tirado o conformismo. A história acaba como tem que acabar de uma forma muito real. E você precisa pensar o que você vai fazer. Achei bem interessante. Já tem resenha no canal. Eu vou deixar o link aqui nos cards e também na descrição do vídeo. Então, esse foi o único livro que eu li no mês de julho. Em agosto, eu saí daquela meio ressaca literária. E eu acabei lendo um pouquinho mais. E o livro que me tirou meio que dessa ressaca literária foi esse daqui. Cleópatra, a Rainha Tunilo. É um livro bem bonito, tá? Ele é capa dura. Ele tem essa abertura aqui. Vou tentar mostrar um pouquinho dentro dele. Ó, é interessante. É um livro que tem umas coisas extras, assim. Fala um pouquinho sobre a vida da Cleópatra. Mas não é, assim, nem um livro de historiador, um estudo todo embasado. É um livro bem leve na realidade. Ele é bem superficial. Depois que eu li ele, eu fui checar na internet o que estava sendo escrito aqui. Para ver até onde que era a ficção e o que que era fatos mais verídicos, né? E é bem tranquilo. O livro não fala nenhuma besteira. Mas ele é bem simples. E eu gostei de ler ele. Achei ele bem interessante. E já que eu estava nessa vibe de Egito, faraó, as pirâmides. Eu aproveitei para ler essa revistinha aqui do National Geographic. Sobre o Egito, né? Que fala sobre o Vale dos Reis, as pirâmides e o Ramsés II. É, foi bem legal também. Esse livro tem umas 100 páginas, mais ou menos. Ele é todo ilustrado, né? Ele é bem interessante, assim. Fala bastante sobre a sociedade do Egito nos períodos que são retratados aqui. Enfim, valeu a pena ter lido ele. E como eu estava nessa vibe, ficou melhor ainda. O terceiro livro que eu li em agosto foi George, do Alex Dino. E esse livro aqui é um livro muito fofinho, muito bonitinho, muito leve. Já tem resenha no canal, vou deixar o link tanto nos cards quanto na descrição. E ele vai falar sobre a George. A George, ela é biologicamente um menino. Mas ela se enxerga e ela se aceita e ela se vê como uma menina. E o livro basicamente vai falar um pouquinho sobre a relação que ela tem consigo mesma. Com a relação que ela vai criar com a melhor amiga dela. Com a família dela, com a mãe, com o irmão dela. E também essa aceitação, esse apoio que as pessoas transgênero precisam. E é um livro muito bonitinho, muito fofo, muito leve. Que vale muito a pena ser lido. Porque ele traz a história de uma forma muito leve. É uma forma muito natural. E você consegue entender todas as nuances, todas as necessidades que as pessoas têm. Que todas as pessoas têm, mas nesse caso especificamente as pessoas transgênero. E é muito interessante, vale super a pena. E o quarto e último livro que eu li no mês de agosto foi Ariana e Arion, As Bruxas do Rio. Que eu recebi em parceria com o autor do livro, que é o Antônio Sampaio Doria. E esse daqui é um livro muito fluido, muito rápido de se ler. Vai falar sobre bruxaria de uma forma muito natural, muito interessante também. Esse livro aqui vai contar a história da Ariana. A Ariana, ela foi sequestrada. E depois que ela foi libertada, ela acabou percebendo que tem toda uma confusão. Tem toda uma trama complexa por trás desse sequestro. Que até o pai dela, que é chefe da polícia civil do Rio de Janeiro, está envolvido nisso. E ela também está vivendo um período conflituoso, um período de descobertas. De não sabe no que ela acredita. No que faz sentido nas crenças dela. Aí ela conhece na escola um grupo de quatro meninas que são bruxas. Que praticam a bruxaria. E ela é convidada a participar desse grupo também. Ela conhece o Arion, que é um menino que vai ajudar ela a entender o que aconteceu nesse sequestro. Então a vida dela muda, é muito rápido, são muitos acontecimentos. Mas o autor consegue narrar isso de uma forma muito leve, muito fluida. E ao mesmo tempo ele consegue fazer uma ambientação muito boa no Rio de Janeiro. Então o livro é muito bem ambientado no Brasil, muito bem construído. Os personagens são complexos. Foi uma leitura muito agradável de se fazer. Valeu muito a pena. Eu tive um certo probleminha com a construção de alguns personagens. Eu comentei um pouco mais sobre isso na resenha do livro. Mas de resto, é um livro muito bacana, muito interessante. Que vale super a pena ser lido. Então é isso minha gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu já dei os meus avisos da paróquia. Eu já falei sobre as leituras de Júlio, que foi apenas uma. E as leituras de agosto, que foram quatro. Aumentou um pouquinho ali. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. De dar um joinha no vídeo. E deixar seu comentário aqui embaixo. Além disso, não se esquece de me seguir nas minhas redes sociais. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus